Plata de reserva, plata de alquimela Plata de reserva, plata de alquimela Plata de reserva, plata de alquimela Pala, samba, velho Plata, pressa, senhora, vai Se ouve mais, hein Eu passei no bar Alguém com mais, mal, tem misera, vai Tenho minha conta de reserva, mulher Seu vasilerela Mas eu vim, o coloquinho dela Não vem com mais, mal, tem misera Tenho minha conta de reserva, mulher É um vasilerela Mas eu vim, o coloquinho dela Plata de alquimela Tomeu, então super, plata de alquimela Plata de reserva, plata de alquimela Plata de yoga, plata de alquimela Plata de reserva, plata de alquimela La производa, plata de alquimela Relaxa, tudo é a verdade, eu tava... Vim o basso, bem vindo, mais... Eee, Abenino, uuuu! Dá um abraço ao senhor, uuuu! Chega, tua, baile! 1, 2, 3, 4, 5! Já vou na imagem, já vou na imagem hoje, já vou na primeira... Já para o segundo, já para o segundo... Já para o segundo... Já para o segundo, já para o segundo, Essa menina, essa menina é um abraço, essa menina, ela é tão bem privada, essa menina, essa menina é um abraço, essa menina, ela é apimentada, essa menina é tudo de um Eu gosto de me amar, eu gosto de carinho, venha me salvar, eu sou um divertido, nunca falo nada, vou só fazer essa menina, essa menina é um abraço, essa menina, ela é um abraço, essa menina, essa menina é um abraço, essa menina, ela é apimentada, essa menina, essa menina, essa menina, ela é apimentada, essa menina é tudo de um Abração, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço